Quanto combustível você tem para queimar? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e se a resposta não for muito, eu nem venho trabalhar. Meu nome é Esdras e eu estou aqui para mostrar que você, frentista, também pode ser o dono do seu amanhã. Quer saber como? Vem comigo! Autoconfiança, força interior e motivação. Esses são os três pilares do frentista campeão. E é desses três pilares que eu vou falar no meu novo curso de empreendedorismo para frentistas, Enchendo o Tanque de Vitórias. Nele, você vai aprender que ter um objetivo, olhar para o futuro, sonhar e viver motivado é fundamental para abastecer os tanques como um verdadeiro vencedor. Você deve conhecer aquele frentista desmotivado, preguiçoso, que abastece os tanques com a cara de quem queria estar num churrasco ou passando um tempo com a família. Conhece? Esse é o perfeito exemplo de um frentista completamente desmotivado. Meu amigo frentista, para crescer, você precisa de um objetivo, um target e, acima de tudo, empreender. No meu novo curso, você vai aprender que inovar e ter novas ideias no ambiente de trabalho é o caminho para o sucesso nas bombas de gasolina. Por que fazer o seu patrão gastar com identificação, se você mesmo pode criar crachás personalizados para os seus colegas? Isso é pró-atividade. Quer saber mais? É só acessar o endereço que você está vendo aqui embaixo, no meu site. Se cadastre e receba no seu e-mail o meu e-book, Tanques Cheios de Sonhos, atingindo suas metas 1 litro por vez. É só colocar o seu e-mail que você vai receber todo o material completamente grátis. Vamos lá, vai! Não vai perder a oportunidade de subir na sua carreira e alçar voos nesse mercado com tanto potencial que é o dos postos de gasolina. Agora, para vocês verem como eu levo o meu sonho a sério, eu vou contar um pouquinho da minha história e de como eu cheguei até aqui. Eu sempre sonhei em ser alguém na vida, em ter o meu próprio negócio, em crescer financeiramente, mas mais do que dinheiro, eu sempre quis servir. Foi aí que o Nelson me deu essa oportunidade de vir trabalhar aqui, no alto posto amigo do Nelson. O que eu não imaginava é que em pouco tempo eu ia me tornar o braço direito do Nelson e responsável por tantas tarefas mal remuneradas que se eu errasse, eu podia colocar o posto em risco. E como eu cheguei até aqui? Ouvindo e me espelhando nele, Nelson Lopes. Porque muita gente acha que empreender dentro de uma empresa é bater de frente, é inovar, é mudar a dinâmica do ambiente de trabalho. E o Nelson me mostrou que não. Quando você obedece o seu patrão e segue todas as dicas dele, mesmo que às vezes pareçam só esporros, você cresce como profissional. Se eu estou onde eu estou hoje, é porque o Nelson um dia não mediu esforços para me mostrar o quanto eu já estive errado. E é essa sabedoria e esses ensinamentos que eu guardei dentro de mim depois de anos trabalhando com essa lenda que eu vou compartilhar com vocês no meu novo curso, Enchendo o Tanque de Vitórias. Então vai logo, garante seu espaço no primeiro módulo porque as vagas são limitadas. Otimize o seu profissionalismo, calibre o seu empreendedorismo e abasteça a sua vida de sucesso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto